Restaurações cinzas. Por acaso você já fez alguma restauração, tirou a cor, fez tudo certinho e no final do resultado ela ficou cinzentada. Onde é que a gente erra quando tem esse resultado? Você pode estar cometendo alguns desses erros e a gente vai comentar agora com vocês. O primeiro é riscar a resina. Muitos dos dentistas utilizam as espátulas de uma forma às vezes incorreta. Pega uma parte metálica e sai esfregando na resina composta. Algumas resinas acabam riscando a parte inorgânica com o metal da espátula. E acabam acinzentando toda aquela porção de resina maravilhosa, por exemplo, a Palfique LX5, que você comprou com tanto esmero. Então evite você esfregar. A resina é acomodável. Ela não é brunível ou então sai riscando isso. A resina já sai muito bonita do tubo. Então a gente precisa acomodar. Como que a gente acomoda? Você vai utilizar a espátula metálica, mas vai pressionando de forma que a resina vai, não escorrendo porque ela não é líquida, mas ela vai acomodando de uma forma muito tranquila ali naquela região. E você pode sempre utilizar de pincéis, por exemplo, quando você quer espalhar de pequenas porções de resina composta. Então não risque sua resina. Ela fica toda cinza. Outra coisa que pode estar acontecendo também com você, é você estar utilizando uma espessura inapropriada do esmalte, da resina de esmalte. Ah, Bruno, eu vi que eu tenho uma resina aqui de dentina, então eu vou usar na dentina, eu vou usar uma resina de esmalte no esmalte. Ok, é correto isso. Qual que é o problema? Ah, eu estudei na graduação que esmalte tem um milímetro de espessura, então eu vou usar um milímetro de espessura da resina de esmalte. Não. Então, se você utilizar um esmalte muito espesso, ela vai acinzentar devido a características da resina composta de esmalte. Ela tem uma característica mais acinzentada. A resina de esmalte, o esmalte em si é um modulador de cor, ele é um filtro. A resina de esmalte meio que vai copiar essa tendência, pelo menos da forma cromática. Então, o que a gente deve fazer? A gente não deve ultrapassar 0,5 milímetro, ou seja, 0,5 milímetro, de resina de esmalte. Se você deixou uma espessura muito grande dessa resina, sua restauração vai ficar acinzentada. Bruno, e agora? Então, eu vou usar uma resina do tipo corpo. Às vezes, a resina do tipo corpo, ela é uma resina que é meio campo, né? Tem a resina de esmalte de um lado, a resina de dentina de outro. A resina corpo, ela entra aqui. Se você for fazer uma restauração muito grande, a resina corpo, às vezes, não fica legal. Ela serve... A resina do tipo corpo, ela serve quando você precisa colocar a pequena porção de dentina e porção de esmalte por cima. Então, ah, eu uso resina corpo, ficou cinza ou não ficou muito evidente. Então, cuidado com as resinas do tipo corpo. Tem que saber utilizá-las muito bem. Tá certo? Então, recapitulando. Dois motivos pelo qual sua restauração, sua faceta está acinzentada. Ou você riscou a resina com sua espátula, ou então você errou na espessura do esmalte. Resina de esmalte, quanto mais espessos, mais cinzas. Aqui, abre um parênteses. Resinas do tipo bleach. BL2, BL1, SB3, BW. E aí vai, essas resinas têm um comportamento totalmente diferente com resinas de esmalte. Quanto mais espessas essas resinas forem colocadas, mais branco elas ficarão. Tá? Só lembrando disso. Ah, Bruno, eu vou utilizar a resina BL2 aqui para fazer umas facetas de resina no meu paciente. Quanto mais espesso, mais branco. E às vezes um branco, um dente mais lingualizado, vai ficar mais prominente quando comparado com outro dente que não está lingualizado devido à espessura. Tudo bem? Sempre considere também de fazer a ortodontia antes de sair fazendo qualquer tratamento restaurador. Ajuda bastante, principalmente no seu resultado final, e, claro, principalmente na oclusão do paciente. Tá certo? Tchau. Obrigado.